Fala aí galera do blog da Arguine Beleza? Sou o Rafael Barreiros, autor do blog Estamos aí no mais um domingão Fazendo um papo com o Rafa Então...vamos lá O que é que tem pra falar que passou essa semana? Tivemos... 2 reviews minhas, né? Uma na sexta do Mia Yurik E uma na quarta do Miso de Laranja No domingo tivemos a review do Mia King do Spider comigo Apareci três vezes aí essa semana, né? Que, aliás, o Mia King bem legal, hein? Fuma muito bem, a haste dele é bem grossa A do Yurik eu vou refazer, tá? Então essa semana aí Pra quem é do Twitter eu vou postar E pra quem não for, volta aí Acredito que segunda-feira eu já devo fazer do Yurik de novo Mostrando ele por completo desmontado, enfim O que mais que tivemos? Quais novidades? As namoros estão pra chegar Tem um pacote que tá meio embaçado O outro tava bem complicado também Mas parece que tá sendo liberado Já foi pra liberação Aliás, foi pra fiscalização Mas espero que seja liberado aí até No máximo a primeira quinzena de fevereiro O que eu tô aguardando Como vocês estão gostando Muito obrigado aí pelo Pelo retorno de vocês Muita gente interessada e tal Já tô fazendo uma outra compra, tá? Vai chegar o carregamento pro meu fornecedor na segunda-feira Na quarta-feira ele já vai mandar mais um monte aí Preciso dar conta pra vocês Muito bom o que vocês estão fazendo, gente Comprando comigo, muito obrigado Muito obrigado mesmo Isso só vai facilitar aí Aumentar a quantidade de coisas boas Que eu posso trazer pra vocês Meu próximo objetivo aí Além das namoros e dos diffusers São carrenes Então Quanto mais namoros vocês compraram comigo Mais indicarem Mais rápido Esse sonho vai se realizar aí pra nós Caindo no Brasil O que mais? Ah, vou falar pra vocês do abafador Chegou meu abafador Que eu tinha comprado Nunca fui usar abafador E eu achei uma coisa bem legal Da forma que eu tô usando Se o carvão Não tá pegando direitinho no começo No começo a pegar o fumo Coloca ele um pouquinho Deixa dois minutinhos e tira Pra não torrar o fumo de uma vez Se não, se não torra Fica de boa no começo Não precisa fazer Mas no final Quando o carvão estiver pequenininho Bem pequenininho mesmo Já tá começando a miar Mete o abafadorzão Que dá pra você fumar ainda uns 15, 20 minutos Então eu tô fazendo isso Muito bom, muito bacana Sabadão ontem O blog ficou o dia em dia todo fora do ar Peço desculpas a todo mundo aí Vou explicar porque ficou fora do ar Eu tô achando que o blog tá um pouquinho devagar Pra carregar esses dias Acho que vocês montaram isso também Porque o blog ele fica em Windows, tá? O servidor dele roda Windows 2003 Server E eu tava fazendo a migração pra Linux Que eu tava lendo lá E parece que Linux roda muito mais rápido Muito mesmo Então eu acabei tendo uns probleminhas aí Não sei o que Mas... Na realidade eu já sábado né Que eu tô gravando, claro Que não tem como se lançar minha noite um post Sendo que eu gravo antes Nesse exato momento Eu tô acabando de enviar os arquivos do blog Já pra botar no ar de novo São 11 horas da noite agora Então... Realmente mil desculpas gente Que o blog ficou fora do ar por um dia aí Mas... É pro... Pra você escolher isso Em todos os próximos dias Tá? Ah... Que mais? O que que passamos essa semana? Hum... Fumei num KM Cujo Que chegou do leitor do Gui Vou postar a review assim que possível Ou não Acho que não... Deslobiar nem vou postar porque Ficou meio... Bem simples Não do jeito que vocês gostam Hum... Fumei... O Kujo com o Tangerine Dream da Starbuzz E... Tangerine Dream não é aquilo lá não gente Não é muito bom como falam não É... Eu achei bem fraco o gosto Hum... Não... Compraria de novo não Hum... Aliás sorte que não foi eu que comprei Foi o Gui né Hum... Hum... Ah... As KM's Lembra das mangueiras KM's novas? As de 2011 Que... Estavam no Roca Company Elas não são laváveis gente Elas são anti-fuligem só E elas não saem ao bico também Como as na água Hum... É gente Muita coisa por aí Que mais que teve? Eu tô olhando aqui pra mim as coisas Eu tô lembrando Hum... Fumei mais com o Econara Gostei Não me deu problema de novo Então podem comprar tranquilamente Apesar que o... Desculpa o Econara né O Masaya Que é da... Da Koconara mesmo Apesar de muitas vezes ele ter um preço melhor tá Façam a divisão do preço Pela quantidade de peças que vem Você vê quanto que você paga por peça Você vê qual que você mais encontra Hum... O que mais que tivemos? Falei do alfador Falei das mangueiras Hum... Tô fumando de novo com o Kronik Instant Light Deixa eu te mostrar pra vocês Chegaram duas caixas pra mim Ele é igual o Boconara pra gente Não importa ele e tal Lá do... Eu trago do Ruka Contra Mas no John tem também No... O Caxiça também tem O legal é que ele acende muito rápido Na próxima review eu vou mostrar pra vocês É... Como que é o acendimento dele Eu acho que... Eu já devo ter postado mas Como tem muita gente nova aí Então... Dá pra fazer aí da... Da criança É... O bom é que ele acende como... Como um carvão de pólvora Aquelas porcaria Que muita gente ainda usa Infelizmente É... Ele acende tão rápido quanto Só que... Imagina o Kronikara assim Que acende rápido Só que não dá gosto E não dá cheiro Quando você coloca no Horashi Ele dá no acendimento, claro Na hora que você tá acendendo Mas depois... Suave Hum... Então... Muito bom Eu gosto muito dele Sempre que eu tenho um dinheirinho Eu vou lá e compro Porque... Facilita Que nem eu vou sair agora Vou fumar com os amigos E... Vou acabar usando ele Com certeza Vou levar meu isqueirinho Mas e... Acende facinho E... O que mais? Acho que é isso, gente Mais... Desculpas aí Pelo que aconteceu No... Sabadão hoje Que... Ontem, né? Pra vocês que saem no domingo E... Que foi realmente uma mancada Mas eu não tive como fazer, tá, gente? Não teve outro jeito Desculpa mesmo É... Eu até tentei fazer de madrugada Eu comecei a fazer de madrugada Era 5 horas da manhã E aí eu tive que dormir e tal Acordei de tarde só Porque eu passei a noite fora É claro E... Agora final da noite Que eu consegui arrumar Deu uns problemas no servidor Enfim Vocês tem que saber É... É... Bom, é isso aí, galera Os mias estão chegando com preço legal também No Brasil Vocês podem ver Tem... Tio Bob Tem... Um monte de loja aí no do oriente Paraíso Místico Que parece que eles estão com uns preços bem legais Rei da Tabacaria Nosso colab... Nosso anunciante também Além do tio Bob Ahn... Isso aí, galera É só pesquisar Muito Mia Bom As reviews dos principais que chegaram já foram feitas É... Só do Unique que eu vou refazer E... É isso aí Beleza? Até o próximo domingão Então... A gente vai ter mais outro papo com o Rafa Infelizmente não tivemos muitas novidades essa semana Ahn... Não tem nem... Não deu nem tempo de chegar pra gente Mesmo que alguém pediu no dia Demora um mês, quarenta dias Vocês sabem disso Uma conta internacional Ahn... Então não... Ainda não foi liberado Ahn... Eu vou ver também Se vocês compram na namoro comigo Pode ser Eu vou ver se tem disponibilidade de compra em atacado dela também Porque eu comprei em atacado, claro E... Se tiver em atacado pode ser que eu traga pra vocês Vamos ver Me... Me respondam aí Se vocês querem também Ahn... O preço dela Deve sair o mesmo preço da namoro Tá? 90 reais Porque... É o mesmo preço Ela custa 20 dólares também Então... Vocês sabem como é que é E... Acho que é isso, gente É isso mesmo Não tem mais o que falar Beleza? É... Então lembrando que as namoras devem chegar lá pro dia... Espero ver o que é antes Mas vamos colocar dia 15 de fevereiro, tá? As namoras dos difusores Beleza, galera? Valeu Um grande abraço E até quarta-feira Vocês vão me ver de novo Em alguma review Alguma matéria Não sei ainda Ahn... Sabadão Post do leitor Mandem, gente Até quinta-feira, por favor, tá? Ahn... E... Domingão post com... Papo com Rafa de novo Valeu? Grande abraço Ah, gente Lembrei, lembrei, lembrei O... Cauê tá saindo, tá? Infelizmente Ahn... Ele pediu pra sair Porque ele tava com alguns problemas aí Não tá tendo muito tempo Então... É praticamente quase certo que ele vai sair É... Quase certo que ele vai sair mesmo É... 95% de certeza que ele vai sair E... Então... Tô selecionando gente Pra... Substituir ele E... Manda aí quem tiver interesse Manda junto com uma matéria Ou duas matérias Quanto mais matérias Melhor Caiu aqui E... E... Vamos lá Tem que achar alguém pra substituir ele Se... Vocês demorarem Eu vou... Vou pegar o dia dele Eu vou postar de terça e quarta Não gostaria Eu gosto de dar espaço pros outros Eu quero outras opiniões no blog Não quero que o blog Seja o blog do Rafa, sabe? Quero que seja o blog... Da galera Por isso que eu abro o Posto do Leitor Tem mais quatro colaboradores É isso aí Beleza? Valeu galera Espero que vocês estejam gostando aí do blog Das nossas novidades É... O melhor do mundo tá com massa pra vocês, né? Valeu galerinha Um grande abraço E até quarta-feira